Você aí, gosta de apostar no csgo.net? Mas tá cansado de participar de sorteios e nunca ganhar? Então corra e utilize o código C4 em seu depósito. Além de ganhar 40% de bônus em qualquer valor depositado, ainda vai receber um brinde de R$4 até R$2.000 em skins, picks ou gift cards. A escolha do brinde é sua. Totalmente garantido. Isso mesmo. Não é um sorteio. Todo depósito ganha, de forma garantida. Tá esperando o que? Formulário na descrição. E também entre no nosso Discord, pois há sorteios diários acontecendo pra quem usa o código C4 ou sorteios totalmente gratuitos, assim como doações de skins. Então, utilize o código C4 e já comece ganhando no csgo.net. Fala aí, pessoal. Tô aqui no começo do vídeo pra falar pra vocês. Pessoal, acabou de acabar aqui o sorteio aí que teve aí, pessoal. O sorteio aí pra sete pessoas, um dolinho. Vou estar entregando aqui agora. Toda semana tá vendo vários sorteios aqui. Parabéns aos ganhadores. E vamos iniciar o novo sorteio aqui. Vai ser mais sete ganhadores, beleza? GCreate aqui. Vamos colocar aqui. Duração vai ser de 96 horas, novamente. Vão ser sete ganhadores, um dólar. Código, um dólar, csgo.net. Código C4. Um gift card, né? Gift card, um dólar. Cara, então, velho. Entre no Discord pra participar do sorteio totalmente gratuito que tá tendo aí. Tamo fazendo doação direta também aqui pelo Discord, cara. Já teve duas doações aí no último... No último dois meses aí, teve duas doações. Foi uma de 300 dólares, uma de 100 dólares. E vai ter mais. Então, tipo, quem tá no Discord, que tá nas plataformas aí. Vou começar também com o Twitter. Vou começar, cara. Quanto mais rede social eu for abrindo, mais sorteio e doação vai ter pra vocês. Totalmente de graça. E pra quem deposita também tem bastante vantagem. Além dos brindes, tá tendo aí. Vai ter sorteio pra depositantes aqui, tá vendo? Sorteios aqui, que eu deixei aqui a sala de sorteios de apoiadores. Só que eu tô esperando entrar bastante gente, cara. Tipo, uma espécie de gente que vem, entra aqui no Discord e fala. Ah, depostei com o código C4. Quero participar do sorteio. Aí eu vou te dar permissão pra você participar ali, beleza? O último sorteio foi de uma AK de 80 reais e pouquíssima gente participou. Cara, então vamos lá, cara. Bora lá. Iniciando mais um sorteio aqui, mais uma vez. Tá no Discord. Link na descrição. Totalmente gratuito o sorteio. É isso então, pessoal. Bora pro vídeo. Pessoal, nova parceria do canal. Estamos fechados aí com Amorim Skins. Pra quem aí, muita gente tava perguntando aonde e como vender suas skins aí num lugar confiável, com um bom preço e que caia na hora no seu Pix. Amorim Skins, pessoal. Vai lá no Amorim. Link vai tá aí na descrição e no Discord. Entra no Discord pra ter mais informação. Fala que você veio pelo pandão. Além de você conseguir vender sua skin mais cara, você ainda vai receber um brinde meu por vender sua skin lá pra ele ou comprar a skin dele. Isso mesmo. Se você vender uma skin sua pra ele ou comprar, e lembrando que ele compra até caixas, cara, dependendo do valor da skin, você vai receber um brinde meu de R$1 até R$50 pela sua transação aí com o Amorim Skins, cara. Sim, totalmente confiável. O cara é aí. E se você quer comprar aquela skin marota, vai lá com ele. Até encomenda ele faz. É isso então, pessoal. Bora pro vídeo. Amorim Skins. Fala aí, pessoal. Beleza? Bem-vindo a mais vídeo, guys. Tô hoje mais um dia no CSGONET. Pessoal, tô com um R$480 aqui no inventário. Acabei de vender. Vamos esperar chegar aqui. E, mano, o seguinte, estamos mais um dia aqui no CSGONET pra ser ali testando caixas. Peraí que tá meio lagado o site, hein, véi? Vendeu? E, pessoal, o seguinte, amanhã, hoje, né, no caso, amanhã, vocês vão estar vendo aí, dia 26, vai ter doação aí no canal. Vai começar a doação lá pelo Discord. Vai ter vídeo aí no Discord. Começa também as entregas dos pics. Já começou o gift card, vai começar os pics. E as skins também estão acontecendo. Então, bora lá, pessoal. Vamos começar aí. Hoje, o vídeo testando caixas, beleza? Hoje, a gente vai estar testando a caixinha da Summer Days. É uma caixinha nova aí. E vamos testar uma caixinha bem barata de R$1. Vamos abrir uns R$200 dela e vamos ver o que a gente consegue nela aí, beleza? Lembrando a vocês, código C4 ativo com bônus aí e brinde bem top. R$0,19. Começando bem ruim. Vamos abrir aqui até R$280 e vamos ver o que a gente consegue com R$200 nessa caixa. Tá. Cara, R$281, gastamos R$5, bem ruim. Perdemos mais de 50%. No menos, na verdade. Cara, agora foi interessantinho. É, tiramos 40% e pagou. Tá bem alto aqui, não sei porquê. Aí, deu uma melhorada. Vamos ver aqui agora. Pit Viper, Carnivora, Spider, Shapewood. R$11,22 e gastamos R$12, tirando os 40% aí. Paga. Ainda pagou um pouco acima dos 40%. Abaixa, ali uns 30% pagou do bônus. Upfobos, Snake Attack, 11%, Profit de novo. Perdemos só um pouquinho do bônus. Atomic Aloy tem... Mano, isso daqui foi estouro, cara. A caixa de R$1, a gente não fez que a gente... R$34, R$44, velho. Quatro vezes... Cara, foi praticamente quatro vezes. Faltou R$4 para 4x ali. Muito bom, velho. Olha a caixinha de R$1 aí, cara. Vamos abrindo aí. R$9, continua sendo Profit por causa dos 40%. Não foi prejuízo. R$6,70. Agora foi prejuízo. Perdemos aí uns R$2. Vamos ver aqui agora. R$1,70. Rapidieia. 93, 11. Profit de novo. Perdemos só um pouquinho do bônus ali. Um do alí de bônus. Profit de novo. Profit de novo. Perdemos um pouquinho do bônus, só. Um pouco. Perdemos uma parte boa do bônus, mas foi Profit. Para quem não entende, não entendeu, pessoal? Quando você deposita aqui no CSGONET utilizando o código C4, além do brindezão que você ganha, se você depositar tipo R$8, você ganha R$11. Está vendo? Que é o que a gente gasta. Então, tipo assim, tudo acima de R$8 é Profit. Você só perdeu o bônus, que é uma ajuda que você tem para chegar naquele Profit maroto aqui no site. Beleza? Então, vamos voltar aqui. A gente gasta R$12, então, praticamente de R$8,50, de R$8,60 já está ali no lucro. Aí, esse daqui já paga, se pagou. Isso sem contar o brinde ainda, que esse aqui vem um pouco mais caro quando você tira do site. Aqui foi um prejuízo de uns R$3,30. Vamos ver o que tem aqui de bom. É, tem bastante skin interessante. O meio de Fire seria massa, velho. Pra vocês verem Yellow Jacket, R$9,25. Quase a Navaja, cara. Quase a Navaja. Vem uma Starlight Protector, R$9,81. E temos mais uma de R$12, de R$10 que a gente vai abrir. Mais um Profit. E a gente gastou R$200. E vamos ver quantos que a gente fez com R$200. Lembrando, foi R$200 que a gente gastou o total abrindo aqui. Só que se você for gastar os R$200 que você tem aqui no SESA Boneta, você deposita R$145 com o código C4. Fora o bônus que você ganha aí, o brinde. O bônus, você ainda ganha um brinde garantido aí. Então, um brinde com R$145, uns R$30, R$35 em gift card, R$30 mais ou menos. Ou R$25, depende do mês. Então, você já ganha garantido aí um gift card top e ainda ganha um bônus de 40%. Então, tudo acima de R$145 aqui no inventário seria Profit. A gente tem R$184. Então, um Profit de R$40 para R$39, ainda teria mais R$30 e poucos de gift card e R$70 de Profit, cara. Isso numa caixa de R$1. Porque a gente abriu só uma caixa de R$1, a gente podia ter aberto muitas outras caixas e oscilar e profitar mais ainda. Então, é isso, galera. CS Bonet, muito bom, muito top. É isso, valeu, falou. É isso, valeu.